Olá Motocas, primeiro vídeo do ano! Feliz ano novo pra todo mundo! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bimotoca e hoje com uma lista bacana, hein? 9 motos confirmadas para o Brasil em 2022 e ainda uma moto que pode ser a grande surpresa do ano. Vem comigo, desce, confere! Motos confirmadas, motos que pisarão em terras brasileiras ou até já estão por aqui disfarçadas, se preparando. Sim, motos confirmadas que teremos no Brasil em 2022, a partir de agora no canal Bimotoca, o canal das novidades. Por isso, voadora nesse like, já faz a inscrição, ativa o sininho, inscrito, inscrito com o sininho ativado, tem desconto na contratação do seu seguro Sohai, pelo link na descrição, é só você falar com o meu corretor, o André Amassato. Fala com o André, fala do copom Bimotoca que você vai ganhar descontão na contratação do seu seguro, tá bom? E agora já em fevereiro, em fevereiro, abrindo os lançamentos da Hau Jui, chega por aqui a NK 150 Trail, moto que está bem atrasada no seu calendário, foi anunciada no salão duas rodas, galera, e ela chega agora preparada para a briga com o Broz e com o Crosser. Será que ela vai ter fôlego para enfrentar essas duas campeãs de mercado? Bom, a partir de fevereiro, a gente vai saber aí preços e os detalhes da nova NK 150 Trail da Hau Jui Motos do Brasil. E continuando na pegada dos lançamentos já confirmados, temos por aqui Kawasaki Z650 RS, moto já confirmada, carimbada pela Kawasaki, moto chega agora no Brasil, de repente aí na virada do primeiro para o segundo semestre, senhoras e senhores. Pois é, moto que já foi apresentada no Festival Duas Rodas, está para lá de confirmada, e uma moto linda nessa faixa de 650 cilindradas, moto para quem gosta de moto com cara de moto, moto clássica com elementos modernos, com iluminação toda em LED, são diversos elementos que vão deixar essa moto realmente com aquele gostinho de quero comprar uma moto clássica, uma moto clássica da Kawasaki. Pois é, chega também no Brasil, nessa pegada clássica, a nova Speedmaster da Triumph, galera. Motos que podem até brigar entre si, viu? Apesar de ter aí uma pequena diferença de cavalaria de uma para a outra, cara, uma 1.200 cilindradas e a outra 650 cilindradas, mas são apenas 10 cavalos de uma para a outra, o que pode deixar aí uma moto, de repente, de cara para a outra, brigando, disputando espaço. Claro que são propostas um pouquinho diferentes, mas pelo custo-benefício, de repente, a galera vai optar por uma Z650 RS, ou ainda vai direto para a Triumph, que é uma moto linda também, a nova Speedmaster, moto inédita no mercado brasileiro, já confirmada pela marca, e essa moto chega para ganhar também o seu espaço aqui no Brasil. Nova Speedmaster, confirmada para 2022. Não temos ainda uma data exata e nem por isso, tá? Nem de Kawasaki e nem de Triumph Speedmaster, mas são duas motos aí que chegam para enriquecer essa categoria de motos mais clássicas, de motos nesse estilo retrô. Bora falar aqui de Honda, que confirmou também três motos para o mercado brasileiro em 2022. A primeira é a CB1000R, nova CB1000R, teve facelift no farol, ganhou painelzão em TFT, e a CB1000R Black Edition, moto já confirmada para a Honda, deve pintar por aqui já no primeiro quadrimestre de 2022. Uma outra moto da Honda, já confirmada também para o Brasil, é quem? 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 NC 750X, moto que foi totalmente remodelada, reformulada, moto com mais espaço no bagageiro, moto que está um pouquinho mais potente, com assento mais baixo. Não sabemos ainda se a Honda vai manter todas as características da moto, a versão que foi apresentada lá na Europa, tá, gente? Assim que a moto for lançada no Brasil, a gente volta e conta todos os detalhes. Outra moto da marca, X-HV 750, mais uma moto que foi reformulada, remodelada, e que chega também no primeiro quadrimestre de 2022. Então, bora continuar falando aqui dos lançamentos. E se você está curtindo a lista, não esquece, hein? Mãozinha para cima, deixa aí teu comentário, nem que seja para mandar um oi. Isso aí fortalece nossa amizade, tá bom, gente? E outra moto, outra marca, que vai pintar por aqui no Brasil em 2022, marca já muito esperada há alguns anos, inclusive, marca que está um pouco atrasada por causa da pandemia, mas agora vai. É a Zontz, galera, a Zontz chega a partir do segundo semestre de 2022, trazendo aí T2X na bagagem, temos ainda a V310 e a R310. A T2X é aquela Trail com a bolha ajustável, moto que deve chegar para apavorar um pouquinho a G310GS, praticamente aí mesma faixa de cavalaria e uma moto muito completinha, tá, gente? T2X é uma das motos mais esperadas no Brasil nessa categoria Trail. A V310 é aquela moto com um pezinho no futuro, né? É uma Cruiser, eu até chamo de Custom Futurista, sei que eu posso dizer dessa forma, né? A V310 da Zontz também está confirmada e a R310, o modelo Naked, a moto que promete andar junto com a MT-03. Será? Pois é, a Zontz não veio, a versão Tourer, a X310, então temos aí três motos da Zontz confirmadas aí para 2022, a T2X, V310 e a R310. Então, gente, temos ainda na nossa lista, deixa eu contar aqui, já passou por aqui, NK, Kawasaki Z650, Speedmaster, as três motos da Honda, as três motos da Zontz, então está faltando aquela, aquela que eu disse que seria, de repente, uma surpresa. E aí, estão curiosos? Eu acredito que sim, né? Então, se você está curioso, like. Bora ganhar esse like, cara. Bora fazer a inscrição, bora ativar o sininho. Pois é, gente, Yamaha Brasil, pode ser que lance, dessa vez, em 2022, a Tenerê 700, a moto foi flagrada no Brasil. Temos aí imagens da moto, imagens que circularam aí em diversos grupos de WhatsApp. Essa moto está em testes no Brasil, a Yamaha está vendo onça para poder homologar essa moto, acho que foram questões aí de ruídos. A situação aqui no Brasil é bem rígida, tá? Para você colocar uma moto para rodar, cara, não é tão simples, tá? As normas brasileiras são bem rígidas, então a Yamaha está tendo aí um pouquinho de dificuldade para homologar a T7, mas parece que dessa vez pode ser que ela venha, tá? 2022 pode ser o ano em que a Yamaha vai lançar a Tenerê 700 no Brasil. A moto está em testes. Pela imagem, ó, foi flagrada em território nacional com a galera da Yamaha. Testão da moto, então, eu acho que de 2022 não vai passar, tá? Teremos aí a grande surpresa, o grande lançamento do ano, a Yamaha Tenerê 700 aqui no Brasil. E aí, o que vocês acharam dessa minha lista? Nove motos confirmadas, essas aí, galera, praticamente 100% que virão para o Brasil em 2022. Todas as motos estão confirmadas aí pela marca. Se por acaso, porventura, vocês não estiverem confiando na palavra deste humilde cidadão, vocês podem pesquisar aí também nos melhores sites do ramo, todas elas já confirmadas aqui no Brasil. E agora a Tenerê 700, que pode ser aí o grande lançamento do ano, a cereja do bolo na questão dos lançamentos. Moto que não foi confirmada, mas como a gente vai sempre atrás da notícia, atrás da informação e por essas imagens aí que foram flagradas no Brasil, camarada até comentou no vídeo lá, não vou poder postar um vídeo, tá? que é um vídeo de terceiros, mas o cara falou, ó, galera, a galera da Yamaha tá testando essa moto aqui, ó, a Tenerê 700 no Brasil. Mostrou lá a foto da pousada, coisa e tal. Então a parada é séria, tá, gente? Então breve, talvez, quem sabe até no meio do ano, não esteja rodando por aqui a Tenerê 700. É isso. Passei para realmente falar dessas motos, né? Começar o ano com o pé direito, falando de lançamentos motos que virão para o Brasil em 2022. Quem se amarrou, mãozinha para cima, bora comigo fazer a inscrição, fazer esse canal crescer ainda mais em 2022, o canal que não para e não vai parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill.